Há alguns dias vem acontecendo a capacitação para mulheres da comunidade quilombola Pedra d'Água do município de Ingá em uma instituição de ensino profissional daqui de Campina Grande. A nossa equipe foi conferir essa iniciativa. O curso surgiu da parceria de uma indústria têxtil, uma instituição de educação profissional e o município de Ingá com o objetivo de desenvolver uma ação social para atender mulheres da comunidade quilombola Pedra d'Água. Os alunos vão desenvolver os moldes, as bases, para desenvolver qualquer tipo de roupa. Vestido, blusa, saia, short, calça, a partir de bases. E também grades, que as grades são justamente os tamanhos, do P, o M ao G e até qualquer outro tamanho que elas quiserem. Treze mulheres foram selecionadas para realizar o curso. A ação é voltada para capacitação e geração de renda. Elas trabalham com esse curso de modelagem. Elas vão oportunizar, primeiro, para o local onde elas residem, que é o quilombo, elas vão transferir esses conhecimentos para as pessoas que moram lá. Elas vão trabalhar com modelagem, elas vão poder modelar peças para a confecção de roupas. Através do curso de modelista, as mulheres pretendem repassar o conhecimento para outras jovens da comunidade e assim levar reconhecimento para o quilombo Pedra d'Água. Depois que apareceu a oportunidade para participar do curso de modelagem, eu me interessei. Por quê? Porque assim, eu já costurava algumas coisas, já fazia algumas peças, né? Alguns conceitos de roupas. Então, assim, veio na hora certa e no momento certo. Porque assim, através desse curso de modelagem, eu vou ter assim, uma base, uma noção mais como eu vou cortar o tecido, nos moldes de produzir as roupas. Então, assim, eu não vou sentir a dificuldade que eu sentia antes. Então, assim, está sendo muito importante. E assim, o conhecimento que eu adquiri aqui, eu vou levar para o restante da minha vida. E não só para mim. Passar para outro jovem e abrir algum negócio onde possa envolver as mulheres da comunidade para poder se juntar todas, para começar a produzir, para começar a vender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho